Então mano, é se pá meu último tweet aí, não sei, talvez eu tô desce há um tempo cara, mas é isso, é, manda pro seu amigo aí, compartilha, mano não desiste do seu sonho não, passa, é verdade mesmo, eu sempre fui motivação aí que muita gente e acabei desistindo, passa, mas cara, ninguém sabe mano, que a gente passa, que a gente sabe, treinar igual aí uma filha da puta e tipo, não consegue realizar, mas não é por causa disso que você tem que desistir mano, você é capaz, você pode e é o momento certo cara, entendeu, é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não.